Não dá aquela partida pra ver se o APzão ainda tá funcionando Vai sofrer, mano, vai tá Aqui no Talcate, chama Chama que aqui é Voyageira, filho Voyageira tá filé, mano, Voyageira tá filézinho Motorzinho AP tá monstro, mano Esse painelzinho aqui, velho, eu só apaixono por ele, mano Cê é louco, mano Mano, olha que hora são São 4h43, mano E a gente vai gravar mais um vídeo aí, mano, demorou? Salve, galera do Filmeiras Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo pesadão aqui no canal, galera E dessa vez, mano, eu acho que já muitos estão se perguntando, mano Cadê o Voyageira, mano? Cadê o Voyageira AP? Muitos estão pensando que eu vendi, eu não vendi, mano O Voyageira AP tá aqui na garagem, mas a gente vai ter um trampo, mano Hoje eu vou falar, mano, como é que tá o motor do mundo do Voyageira AP, mano Será que tá bom? Será que tá ruim? Porque nunca mais eu trouxe vídeo de carro vlog com ele, né? Nunca mais eu trouxe vlogzinho com ele Então hoje vai ser o dia dele A gente vai ter que tirar o Polo primeiro, mano Vamos ter que tirar o Polo aqui da garagem Pro Voyage vir aqui, nesse lugar onde tá o Polo aqui Pra gente mostrar o motor, vamos ligar, vamos fazer aquele bagaça E, mano, já vamos deixando seu like Vamos se inscrever Vamos deixar seu comentário, mano E, mano, vamos trazer o Voyageira, mano O Voyageira tá ali, tá sujo, galera Tá sujo, o Polo também tá muito sujo, mano Mas a gente não vai lavar ele agora Porque tá veitando pra caramba Então não compensa, mano, não compensa Tirar o Polinho aqui, né? Tirar o Polinho pra fora, vai ter que abrir o portão ali Vamos ligar ele aqui Polinho ligado Passa pra frente aqui o bagulho Ó o gravão Ó o gravão Cê é louco, hein, moleque Então vamos tirar, mano Chega de conversa Vamos pôr o Voyageira aqui na Na ativa, tio E, mano, vamos tentar tirar o Voyageira daqui, véi É só assim, mano Pra tirar, véi Com um pouco, com cuidado Porque, ó, o espaço, mano Que tem aqui, tá ligado? Agora acho que sai Ó o Voyageira vindo Cê é louco, moleque Chama, fi Voyageira Aqui, tá ligado? Não dá aquela partida, moleque Não dá aquela partida pra ver se o APzão ainda tá funcionando Vai sofrer, mano Vai tá Aqui no Talcate Chama Chama que aqui é Voyageira, fi Voyageira tá filé, mano Voyageira tá filézinho Motorzinho AP Tá monstro, mano Esse painelzinho aqui, véi Eu só apaixono por ele, mano Cê é louco, mano E o Voyageira tá aqui Pra quem acha que eu vendi e não vendi Chama, fi Ó, ó Nega Cê é louco, moleque Isso aqui é felicidade, tio Vamos lá abrir o motorzinho, mano O motorzinho dele tá filé, galera Tá filézão O bagulho tá monstro Vamos abrir ali na frente, ali Só pra vocês verem como o bagulho tá Chama, fi O bagulho tá monstro, véi Voyageira tá monstro Olha o painelzão lá dentro, galera Cê é louco, moleque Vamos abrir aqui O capuzão do bicho Do monstro Ó o monstro Ó o motorzão AP Filézão, mano Vou colocar o bagulho aqui Tá fixado ali Ó o motorzão como que tá Queria trocar esse negócio aqui, galera Tá ligado Colocar Daqueles Igual o carro-tube, tá ligado Que é diferente esse negócio Não sei como que chama Ó o motorzinho Tá filé, mano Eu fiz a Cabeçote uns tempos atrás aí Eu pintei aqui de cromado Como vocês podem ver Eu pintei aqui de cromado E ficou top, mano O negócio assim ficou monstro Sprayzinho cromado Curti Aqui também eu passei uma tinta O motorzinho tá filé, galera Vou falar pra vocês Motorzinho AP Tá monstro Troquei várias coisas, mano Mexi no carburador Troquei bateria Troquei bobina Troquei caixinha de ignição Troquei todas as velas Os cabos É, mano Gastei um dinheirinho Vamos desligar o monstro aqui, véi Ó o barulhão Ó o barulhão Chora, fi Mano O Voyageiro tá filé, mano Mas aceleradinha, ó Como que o monstro tá Tentar acelerar lá na frente Tá ligado Ó o motorzinho tá filé Motorzinho do Voyageiro tá filé, mano Isso é louco, moleque Mano, mandei arrumar Gastei mó dinheiro Falar pra vocês Gastei bastante dinheiro Assim no Voyage Eu acho que já tá na base Com uns 10 mil reais Que eu gosto de ir no Voyage Motorzinho AP é 1.6 Mas compensa, mano Esse aqui é o É um 1.6 Biela longa, tá ligado Só sei que ele é forte, mano É 1.6 mais anda demais, mano A arrancada dele não tem pra outro Tá ligado, mano É show de bola Eu pensei sim E for um Turbeira, mano Quero colocar um Turbo no Voyage Mas, mano Não tá sobrando uma grana Pra gente fazer esses projetos Mas eu pretendo sim, mano Imagina Voyageira Turbão Vai Pega Mano Motorzeira tá filé, pai Tá filé, mano Esse cabeçote aqui Eu gastei um frio e pouco Pra fazer ele Porque tava, mano Um tempão atrás Acho que já faz um ano Que eu fiz o cabeçote dele Mano, o carro tá forte, velho Tá forte Eu tento mexer no carburador, mano Eu quero trocar esse carburador Eu quero colocar um mais filé Mas, mano Tá sobrando money, mano Se alguém quiser patrocinar Nós aí, velho Alguma empresa de carburador Alguma empresa assim De quadrado, de festa, mano Só chegar no direct Lá no Instagram Chega aí, mano Chama nos e-mails lá E vamos patrocinar aí, mano Pra levar um bagaço, tá ligado? Vai ser patrocinador, mano O Voyageira tá filé, mano Tá filé Velho A gente tá com os projetinhos de Turbo sim, mano Eu queria colocar um Turbão, mano Tem aquele escapamentão Que sai do lado aqui, tá ligado? Mas, mano Nossa, velho Meu sonho, meu sonho Mas eu acho que se ver em Deus A gente vai conseguir um patrocinador Mais pra frente aí Vamos continuar com os vídeos aí Enquanto eu vim tá filé E se Deus quiser Um dia a gente coloca tudo Um dia a gente vai andar tudo nesse carro Se for na vontade de Deus Vai ser, mano Mas se não for também A gente vai tá vendendo também Pra que tem que estar outras coisas aí, tá ligado? Pra trazer outros projetos Não só no Voyage Mas no Polo também Mas vamos ver o que que dá, mano Vamos ver, vamos ver Porque a vida é da volta, mano A gente não sabe o que pode acontecer Mais pra frente, né? Mas o carrinho tá filé, mano Troquei essa parte do vidro aqui, ó Tá ligado? Essa parte aqui Eu fui colocar, mano Uma vez Esse carro quebrou Porque eu pintei a parte de dentro Lá dentro, lá Pintei de cromato Tá tudo apagado Mas ficou filé o resultado E esse negócio aqui caiu no chão, mano Demorou pra caramba pra chegar Demorou pra achar também Mas o carrinho tá filé, mano Tá filézão O carrinho aí é Carrinho aí é só É brilhinho do moleque, mano Por aí, tá ligado? Não se viveu, mano Só um pouco Olha o painelzão Olha os contagiros de turbo Eu não sei o que aconteceu Que eu levei pra arrumar a bateria lá Arrumei pra arrumar O motor de partida E o som não tá funcionando mais, mano Não sei o que o mecânico fez lá, velho Complicado, mano Mas o volantinho tá aqui, filé E o Voyageiro tá, mano O Voyageiro tá filé, mano Filé E é isso aí, mano Vamos que vamos Mas ele me tira pesado, mano O Voyageiro não quebrou, mano O Voyageiro, é Ele não tá quebrado Ele não tá danificado Não tá nada Eu não tava gravando com ele Por causa da corrigia mesmo Tá ficando mais parado O Voyageiro tá parado Mas tá filézão, mano A gente tá, mano Impecável, velho Impecável de motor De tudo, mano Afiação Troquei tudo aqui, ó Toda a parte elétrica do carro Eu refiz, mano E, velho O carrinho tá filé, mano Tá filé Quem pegar, velho Se for vender algum dia Vai pegar filé o carro Mas eu não pretendo vender, não Mano Eu não pretendo vender É mais Uns rolos aí que acontece Que não tá cabendo O carro do meu pai Porque o carro do meu pai Tá dormindo na rua Pra quem não sabe aí Eu moro com os meus pais E tá o Fiesta dormindo na rua, mano Então é meio complicado, né, mano Mas Vamos ver o que vai acontecer Mais pra frente aí Por enquanto O Voyagerra tá aqui, mano Não tá quebrado Tá danificado Tem uns projetinhos nele sim Se eu for ficar com ele Eu quero colocar aquele volantinho Igual do Digo Tuller Pra quem não sabe Aí tem um golzinho turbo E tem aqueles volantinhos, mano Muito louco Dá shut Acho que é dá shut, mano Acho que fala assim, mano Eu quero colocar o Na parte do câmbio ali Aquele ferrinho Tipo 3-step, tá ligado? Tem uns projetinhos assim Mas pra em Deus A gente vai conquistar Tá ligado? Mas o motorzinho tá filé O Voyagerra tá filé, mano E é isso aí, mano O Voyagerra tá com as rodas 15 Orbitalzinho Os pneuzinhos, mano Já faz uns 5 anos, mano Esse pneuzinho tá filé Filé Comprei nova, zero Essas rodas aqui, ó Pneuzinho de trás, mano Você é louco? Mano, não gastou nada, pai Não gastou nada Do pneuzinho de trás E o Voyagerra tá filé, mano Eu vou jogar uma tinta nele Pra ficar mais top ainda Mais pra frente aí Vamos ver o que vai acontecer Mas a parte de trás aqui tá boa, mano Essa parte aqui tá boa De fábrica Agora eu quero trocar essa porta Essa porta aqui Eu quero trocar ela Jogar ela fora Porque essa porta aqui, mano Já foi batida, tá ligado? Tem uns rachos, mano Vocês podem ver que tem uns rachos aqui, ó Mas mais pra frente A gente vai tá fazendo isso aí Aí tem uns negócios aqui Essa porta aqui, mano Que tá me atrapalhando o carro, velho Porque a outra de lá tá topzona Tentaram já roubar já o carro Então amassaram com o pé Com a perna Entortaram aqui em cima Aqui, ó Vocês podem ver Que aqui em cima aqui, mano Fica mó vão, tá ligado? Acabei um dedo O cara chegou, puxou aqui, mano Entortou Mas, mano A gente tem um projetinho Pra esse motor, velho Esse motorzinho vai vir turbo ainda, moleque Isso é louco Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que eu consiga Algum patrocínio Aí mais pra frente Aí pra tá ajudando a gente Fazer Montar o carro turbo Fazer algum Uma diferenciada no carro Manda roda Trocar, mano Fazer um projetinho monstro No carro Que é da hora Você ter um carro mais novo E um carro mais antigo Pra fazer os vídeos, né, velho Porque o Voyage foi o começo de tudo Pra quem não sabe Esse Voyage aqui, mano Me ajudou Abriu portas no YouTube Abriu portas, mano Eu cheguei onde eu cheguei hoje Por causa desse carro, mano Não foi por causa daquele Foi por causa desse Aqui ele tá me ajudando agora, mano Aqui ele tá me ajudando pra caramba Mas esse aqui, mano Foi o começo de tudo, mano Foi o começo de tudo Porque os quadrados, mano Tem que respeitar a história, velho Só quem tem quadrados Sabe o que eu tô falando Que é isso aí, mano Se você tem um sonho Além de ter um Voyage desse aqui, mano Você vai conseguir Só nunca desista dos seus sonhos Vai pra cima Porque eu consegui o Voyage Consegui um Polo Então, velho Você também vai conseguir Porque eu não sou melhor que você, tá ligado? Eu não sou melhor que você Eu tenho, tipo A mesma oportunidade na vida Que você terá também, tá ligado? Se hoje você não tem Nenhum dos dois Logo, logo você vai ter, velho Trabalha com honestidade Sempre, tá ligado? Isso aí que Isso aí que é É da hora você trabalhar com honestidade E conseguir suas coisas Você vai conseguir Eu tenho fé em Deus, mano Que todo mundo que tá no meu canal aí Que tem o sonho de ter um quadrado Vai conseguir Só nunca desista dos seus sonhos Tamo junto É nóis E fui, mano Oh, eu...